As primeiras crises começaram quando o Arthur tinha apenas nove meses. Ele desmaiava do nada e era um desespero só. Toda vez quando ele fica nervoso, acontece alguma coisa que deixa ele contrariado, né? Aí ele começa a ficar muito nervoso, agitado, tremendo, aí ele chega a desmaiar. Aí fica roxo, não consegue respirar, sabe? Aí tem que fazer ele voltar para respirar, para fazer ele voltar é uma luta. E há cinco meses as coisas pioraram. A criança de dois anos não dorme mais. Boa parte das noites chora e reclama de dor. O Arthur sente muita dor, principalmente à noite. A reclamação é que essa dor é na barriguinha. E ele tem uma leve protuberância aqui ao lado do umbigo. Chega a parecer um caroço, mas não é, olha só, não é sólido. É bem molinho. Durante as crises, essa elevação aumenta bastante. Segundo a mãe, já chegou a ficar até do tamanho de uma laranja. Eu choro demais da conta, já, demais, choro mesmo. Tem vezes que eu saio na rua com ele, gritando para alguém me ajudar, porque quando eu estou sozinha, porque é desesperador mesmo. Ele também sente dor nas pernas. Já foi diagnosticado que o Arthur tem os joelhos para dentro. Mas o pedido de consulta com o ortopedista foi feito dia 15 de outubro e até hoje nada. Por causa das crises nervosas, suspeita-se também que a criança seja autista. O pedido para consultar com um psicólogo também foi feito. Em outubro do ano passado, três meses se passaram e o acompanhamento nem começou. É humilhante, a palavra mesmo é humilhante, porque eles acham que você está indo lá porque você quer, entendeu? Nunca tem um médico para receber ele, sabe? Para saber o que ele tem, para fazer, para me dizer mesmo. Eu quero que eles me falem o que realmente ele tem. Como é só eu sozinho, pago aluguel, água, energia, aí pesa muito para a gente, né? Principalmente quando a gente vai correr atrás desses negócios dele e não dá certo, né? A gente acaba gastando dinheiro à toa que a gente não tem. São vários pedidos de exames que não passam da solicitação. Os mais urgentes devem ser feitos no coração e no intestino do Arthur. Eu preciso desses exames, dessas consultas também, né? Porque são várias noites em Claros. Dá para tirar umas duas ou duas noites mais ou menos na semana que ele dorme bem mesmo, assim, sabe? Fora as outras, assim, é muita dor, né? Ele não pode nem brincar direito. E esse é o meu apelo, que eles venham me ajudar, que possa estar me comovendo com o acompanhamento médico dele.